Aham, vou cantar umas modas acertando isso aqui, tá bom? Essa eu vou cantar pra Justina, lá de Farroupilha, lá, tá sempre curtindo o Alex da Oficial, sempre apoiando o meu trabalho. Pra você, Lidona! Farroupilha, Caxias do Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Esclare, coração! Sei que quero, sei que amo Muito mais do que devia amar Sei que sofro, sei que choro Muito mais do que devia chorar Sei que faço da medida Que não é por ninguém amar E tudo que eu sei Eu me apaixonei Nunca amei assim E tudo que eu sei Eu me apaixonei Nunca amei assim Meu sorriso é Teu Meu olhar é Teu Ai, 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 ai O meu coração A minha paixão Ai, 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 ai Pelo amor de Deus Não me diga, Deus Não me diga, Deus Ai, 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 ai Tem a dor de mim Nunca amei assim Ai, 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 ai Tem a dor de mim Nunca amei assim Ai, 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 ai Oh meu Deus É paixão até o mundo acabar Quem gostou do vídeo aí? Mete o dedo no vídeo aí Segue a gente, curte o vídeo aí Sei que quero, sei que amo Muito mais do que devia Sei que sono, sei que choro Muito mais do que devia Sei que faço da medida Que não é bom ninguém amar assim E tudo que eu sei, eu me apaixonei Nunca meia assim E tudo que eu sei, eu me apaixonei Nunca meia assim Vai! Meu sorriso é teu, meu olhar é seu Ai, 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 ai O meu coração, a minha paixão Ai, 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 ai Pelo amor de Deus, não me diga Deus Ai, 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 ai Tenha dor de mim Tem a dor de mim, nunca meia assim Ai, 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 ai Vai! Tem a dor de mim, nunca meia assim Ai, 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 ai Meu sorriso é teu, meu olhar é seu Ai, 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 ai O meu coração, a minha paixão Ai, 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 ai Pelo amor de Deus, não me diga adeus Ai, 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 ai Tenha dó de mim, nunca venha assim Ai, 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 ai Tenha dó de mim, nunca venha assim Ai, 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 ai Obrigado, obrigado galera Que linda música, meu Deus Tá preparado? Vamos cantar mais aqui